E antes de começar, se você quiser aprender como criar jogos junto comigo, você me adiciona no Discord e diz que você tem interesse, porque eu tô fazendo uma turma onde eu vou ensinar a galera no Discord, beleza? Então vai ser muito maneiro. Então, bom vídeo. Uma vez tu falou assim num vídeo teu que o pessoal espera que um jogo indie seja que nem Hades, tá ligado? Só que como é que a gente... Cara, quer comparar a gente com a exceção. Como é que a gente vai fazer o Hades com esse tempo, mano? Com esse tempo, com essa falta de apoio, a gente faz o que dá, mano. Infelizmente, já aconteceu de... Quando eu fiz esse vídeo, foi bem lá no início que eu tava começando a postar vídeos no YouTube e tal. Aí alguém chegou pra mim e falou, ai, não, se o seu jogo indie ser bom, ele tem que ser como o Hades, porque Hades é referência pra jogo indie. Aí, assim, pô, a pessoa, ela desconsidera a sua realidade, porque, primeiro, a gente não tem o tempo todo do mundo pra colocar no jogo com tudo que a gente queria fazer no jogo. E a maioria das equipes, né? A gente não tem uma equipe enorme igual, pô, o pessoal da empresa que fez Hades, acho que a equipe deles tem, tipo, 50 pessoas, sabe? Ah, puxa. Pra fazer cada... Pra gente, são indies, são mães. É uma realidade de indies completamente diferente do que a nossa, que eu tô fazendo contato, você tô fazendo sozinho. Tu acha que deveria ter um termo diferente? Eu lembro que tu falou sobre isso, né? De... Um termo diferente pra esse tipo de indie? Porque o indie tá começando a, tipo, sair do controle um pouco, né? Exatamente. Assim, na época, eu tava... Eu fiquei, tipo, chateada com isso e tal. Hoje em dia, eu não fico tanto, mas, quando eu olho pra isso, eu acho que você concorda que um jogo indie feito por mim, ou pelo Pato, ou o Dracai, Dracai que tá sendo feito por você, é um jogo indie completamente diferente de Hades, porque, pô, tem uma empresa ali, tem uma equipe com 50 pessoas, tem muito dinheiro por trás, não é a mesma realidade. Mesmo que sejam indies, ainda, tipo, a gente é um indie pobre e eles são indie ricos, entendeu? É, talvez, sei lá, AAA, AA, sei lá, mas... Mas, assim, o problema é... Aí, assim, o problema de agrupar todo mundo como indie é porque a gente tem que ouvir essas coisas. Seu jogo é ruim, porque indie de qualidade é como Hades. Eles sobem muito a régua dos índies, então tem gente que fica e não, só joga um jogo indie se ele for como Hades, se ele for como X ou Y, quando as pessoas não têm noção de como é difícil a gente realmente fazer um jogo na nossa realidade. O criador de Stardew Valley, ele fez um jogo sozinho por cinco anos e, tipo, aquilo ali é um indie raiz, porque ele não tinha dinheiro realmente. Aquilo ali é... É, eu lembro que... Sim, eu lembro que eu vi uma entrevista que ele deu, ele falou que ele trabalhava em dois... em meio período, dois empregos, não sei. Ele não tinha muito tempo pra fazer o jogo dele, ele fez o jogo dele inteiro e sozinho e tinha vezes que ele quase desistiu, porque ou quebrou computador ou porque ficou doente. Então, assim, pra um cara que é indie, qualquer coisinha, qualquer probleminha vai afetar o desenvolvimento do jogo. O PC do Pato, ele quebrou duas vezes durante o desenvolvimento do seu M.O.S. E, tipo, ele ficou, sei lá, uns dois, três meses sem desenhar. Fora que teve problemas, eu fiquei um pouco doente, aí eu fiquei um tempo sem programar, a gente teve uns problemas familiares, a gente ficou um tempo sem programar também. Então, qualquer coisinha que acontece na nossa vida, assim, off, isso afeta o jogo ou pode fazer com que o jogo pare de vez. A gente não tem como saber o futuro. E é uma realidade que não acontece numa empresa como o Hades. Pô, você acha que se um PC lá da empresa deles quebrar vai afetar o jogo deles? Não afeta, gente. Já tem outro no lugar, já, na hora. Exatamente. Mas... Eu lembro que tu falou disso do Pato, que o PC dele, tipo, ele passava o dia trabalhando e o PC dele quebrou e tal. O Pato foi espanhol, o Pato, mas o Pato, ele é pedreiro. Ele trabalha dez horas por dia. Ah, poxa. E aí, ele estuda em casa. E aí, ele estuda em casa, ele vai desenhar. Ele sempre desenha. Ele é muito, muito, não motivado, inspirado, determinado nisso. Ele sempre desenha. Cara, eu acho que o movimento de jogos no Brasil é uma aposta pra caramba. É muito uma aposta. Tipo, você tem pouco tempo pra fazer, seu PC pode quebrar, você pode desistir, você tem que pagar 15 reais pra você postar um jogo. E você tá apostando tudo ali num projeto. Você tá passando tudo ali, você tá passando meses de esforço, sua hora, determinação. Você tá fazendo uma aposta e tá tentando fazer uma boa aposta, né? Tipo, fazendo um bom jogo. Mas assim, não dá pra comparar realmente, mano. É muito, é muito difícil. E aí, às vezes, até é por parte do público também, né? Se você faz, se você fizer algo muito simples, o público vai reclamar. Se você fiz, tipo, se você demorar demais, o público também vai reclamar. E aí, você não tem muito pra onde correr. Tô sendo bem sincero. Ah, querendo ou não, nós lidamos com ele, né? Parte do trabalho é lidar com o público, lidar com os pedidos dele, né? Eu ia até perguntar pra ela, Sully, se ela não tem tempo nem pra fazer o jogo, imagine pra... Como é que é o canal no YouTube, mano? Já faz um tempo, né? Que não posto um vídeo já, um mês já. Exatamente, tem umas seis semanas já, um mês e meio, que eu não posto nada no YouTube. E o motivo pelo qual eu não tô conseguindo postar no YouTube é que, tipo, como eu falei, eu tive que começar a trabalhar mais. Sim. E fazer vídeos no YouTube gastar muito tempo. Então, eu realmente fiquei sem tempo pra poder postar coisas lá. E eu fiquei quase um mês, praticamente, sem tocar no Slime West, porque eu tava tendo muito trabalho, 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 trabalho. E eu não tinha nem o que postar no canal, porque, pô, eu não tava mexendo no jogo de fato. Tava passando nele, né? O jogo não tava... Então, assim, é... Eu acho que é muito importante a gente ter consistência no YouTube, porque, pra mim, pelo menos, isso reflete diretamente em quantidade de listos de desejos. Porque todo vídeo que eu faço, eu viro uma... Eu viro uma mendiga de listos de desejos. Eu fico pedindo, pedindo, pedindo. Mas isso me ajuda no final. Hoje eu tenho 1.015 listas de desejos. E eu te digo, assim, com certeza que eu consegui elas por causa do YouTube. Então, quando eu fico muito tempo assim, sem postar no YouTube, dá até um sentimento ruim. Porque, tipo, eu sei que eu não tô conquistando novas listas de desejos. Porque a Steam não me divulga lá dentro. Todas as listas que eu consigo são pessoas que vão ali no YouTube, assistem um vídeo, veem meu apelo ali e me ajudam colocando. Porque é um conteúdo. Porque a gente passa o tempo inteiro que a gente tem desenvolvendo o jogo. Aí o pessoal curte assistir bastante, tipo, ah, quando a gente participa de alguma game jam, ou quando a gente faz algo diferente. Só que, assim, o que a gente pode fazer, às vezes, é só game devlog, né? Porque o nosso tempo livre é só aquilo. Porque você vai fazer, por exemplo, às vezes, eu tenho uma série no meu canal que, às vezes, eu faço... Isso é mais pra entretenimento, né? Tipo, eu não ganho quase nada por isso, entendeu? Mas, assim, eu faço uma série que eu recrio jogos antigos. Mas, assim, eu faço o jogo só pro vídeo, entendeu? Então, assim, é meio... Querendo ou não, é um pouco... Perder um pouco de tempo no seu jogo. Eu poderia estar trabalhando no Dry Kai, que é algo que eu vou levar pra frente e tals. Mas eu tô ali fazendo, por exemplo, recriando o Mario, sei lá, o Bomberman, por causa que eu tenho que continuar fazendo vídeo pro canal. Só que aquele jogo é só pro... Diversificar um pouco o conteúdo, né? É, aquele jogo é só pro vídeo, entendeu? Eu não vou ganhar quase nada por aquilo. Aí, às vezes, eu não consigo manter essa frequência, porque gasta muito do meu tempo, mano. Eu prefiro ficar trabalhando no Dry Kai. Tocar no Dry Kai. Já falava, trabalhando no Slime Rush. É, eu entendo isso. Eu sou muito lenta quando eu vou editar vídeos. Porque, tipo, nunca foi minha praia. Eu nunca tive contato com o YouTube. Então, quando eu vou editar um vídeo, se eu quero editar ele muito bem, eu levo, faço, assim, uns três dias focada mesmo na edição do vídeo. Porque eu sou lenta. Eu não faço isso sempre. E é um tempo que a gente gasta, mas postar vídeos é muito importante. Porque eu me lembro que o motivo pelo qual eu comecei no YouTube, Pato e eu, a gente colocou o Slime Rush na Steam, foi em outubro, final de setembro do ano passado. E depois de três meses, a gente só tinha 130 listas. A gente pediu pra muito conhecido colocar neles de desejo, mas... Depois de um tempo, era todo dia zero lista, zero lista, zero lista, menos uma, menos duas, uma, duas. E não passava disso. Aí, eu vou te dizer que em dezembro, ali, 20 de dezembro, a gente tinha 130 listas. Hoje, tipo, seis meses depois, a gente tá com 1.015. Então, eu sei que essas listas foram conquistadas com o YouTube. Foram praticamente 900 listas ao longo de seis meses que eu consegui com o YouTube. Porque eu posto devlogs, eu mostro o meu jogo. E quando eu não posto um devlog puro, eu falo, ah... Eu mostro qual é a dificuldade que eu tenho pra fazer o jogo. Eu mostro alguma coisa que funcionou pra mim na hora de fazer o jogo. Então, eu associo todos os meus vídeos ao meu jogo de algum jeito. Porque é um jeito de que as pessoas conheçam o trabalho que eu tô fazendo. E que também tem uma noção, ali, de como é o desenvolvimento do jogo. Eu não acho muito legal fazer devlogs técnicos. Porque eu sou uma péssima pessoa explicando e ensinando. Eu sou péssima professora. Mas eu tento sempre extrair a experiência que eu tive em fazer aquilo ali. Pra poder mostrar pras pessoas. E aí E aí E aí E aí